Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, hoje é segunda-feira, então pra começar a semana naquele pique maroto, né Eu quero desejar uma ótima semana a todos vocês Aqui na minha cidade tá tudo parado, tá ligado? Todo mundo tá em casa e tudo mais Então eu recomendo que todo mundo aí que tá me assistindo Fique em casa também, né Porque todo mundo sabe a situação que a gente tá vivendo atualmente Então, né, fique em casa, fique seguro Jogue aí o seu Fortnite com seus amigos, né, pra passar o tempo aí mais rápido E olhem só, manos, pra começar esse vídeo Eu quero falar de quatro Pro Players Que foram banidos por conta do campeonato desse final de semana Eu já comentei no canal diversos casos de Pro Players que trapacearam em campeonatos E infelizmente nesse final de semana aconteceu novamente Que no caso foi agora, né, no torneio Fortnite Champions Series dessa temporada Que é do modo duplas Que é o torneio oficial, né, que tem prêmios em dinheiro muito, muito interessantes E dessa vez que trapaceou foram quatro jogadores Duas duplas no caso E jogadores bem conhecidos até Aí na comunidade competitiva do jogo Eu estou falando do Krill, do Bucky Do Keys e também do Slakes Eles meio que burlaram o sistema de surto da tempestade durante as partidas Se você não sabe o que é o surto da tempestade É meio que uma mecânica, né, vou dizer assim Colocada em partidas de campeonatos Que é pra você ser obrigado a causar danos dos oponentes Senão você morre, tá ligado? Então, tipo assim, se você não causou dano nenhum em oponentes durante a partida E acontece o surto da tempestade Você toma dano automaticamente E você pode morrer A não ser que você cause dano nos oponentes Ou seja, é uma forma que a Epic Games encontrou Pra galera ter que rushar um pouco mais Dar um pouco mais a cara em campeonatos Uma situação extremamente crítica durante as partidas De torneios oficiais Então, pensando nisso Esses quatro jogadores As duas duplas, no caso Estavam se encontrando durante as partidas Só que eles não estavam se matando Somente causando dano entre si De propósito Como dá pra ver no vídeo Então eles se encontravam, né Estavam causando dano entre si E depois recuperavam a vida Ali no Pantan Gloop, né No esgoto de Slurp Então eles se encontravam de propósito Pra causar dano E depois não tomar dano Pelo surto da tempestade Ou seja, uma forma de trapacear, né Não tem nem o que discutir E logo depois, né A galera acabou descobrindo O pessoal, né Que tava olhando esse place Acabou descobrindo essa trapaça deles E todos os quatro jogadores Foram banidos por 60 dias Aí pela Epic Games Do competitivo do jogo E muita gente, né Tá discutindo Que esse banimento é injusto Que eles merecem ficar permanente, né Banidos e tudo mais E de certa forma Eu também concordo, tá ligado Porque quando se envolve dinheiro Em campeonatos Mas e é muito dinheiro Quando o cara trapaceia Na minha opinião, sinceramente Ele tem que ser banido permanentemente Já que ele tentou lucrar De uma forma totalmente trapaceira, né Mas eles foram banidos Somente por 60 dias Então daqui dois meses, né Eles vão poder voltar A jogar Fortnite Mas eu espero que eles tenham Aprendido a lição E não voltem a trapacear novamente Mas mesmo assim Achei uma notícia interessante Pra ser comentado aqui no vídeo também E manos Outro assunto que eu separei no vídeo É de uma nova função Para os presets de itens Todo mundo tá ligado Que na última atualização Lançou essa nova função Muito bacana no inventário Que você pode, né Salvar presets de itens Pra não ficar mudando Toda hora E salvar presets aí De sua preferência Só que uma coisa Que o pessoal percebeu É que não tem a opção Para você selecionar um preset Aleatório Todo mundo sabe Que você pode escolher Uma skin aleatória Picareta aleatória Mochila aleatória Só que na última atualização Com essa nova função Colocada no inventário Não tem a opção Para você selecionar O preset aleatório E uma coisa Que eu percebi É que a galera Tá querendo muito Que essa função Seja lançada Aí na próxima atualização Do jogo E de fato Será uma parada Muito simples Pra ser colocada Aí no inventário Como dá pra ver na tela É só um pequeno ícone Colocado do lado Pra você escolher Um preset aleatório Então você salva 10 presets E quando você entra Na partida Um preset dos 10 É escolhido Pra você utilizar Uma parada Que eu achei bem interessante E que a galera concorda Que tem que ser lançado No jogo De qualquer forma Deixe embaixo Nos comentários Se você acha Se você acha que essa função De preset aleatório Será muito bacana A ser lançado No inventário Também ou não E rapaziada Na última atualização Vários bugs Chegaram no jogo Como sempre E muitos deles Já foram corrigidos Pela Epic Games Só que claro Aqueles bugs Não tão críticos Assim Um pouco mais secundários Não foram corrigidos ainda Como por exemplo Esse bug bem engraçado Aqui do mini escudo Como dá pra ver Durante as partidas De vez em quando O mini escudo buga E ele fica gigantesco Quase do tamanho Do corpo Do seu personagem Só que se esse bug Acontecer com você Na partida Não fique achando Que o escudinho Vai te dar 100, 200 de escudo Na verdade Ainda vai ser Um mini escudo comum Só que claro Não é apenas Um bug visual Bem engraçado Que eu achei interessante Mostrar aqui no vídeo De qualquer forma Espero que na próxima atualização Ele seja corrigido também Mudando agora de assunto Galera Eu quero comentar Sobre essa teoria Super interessante Que foi publicada Lá no Reddit Pelo usuário Chamado NintendoA64 Eu acho que é assim Que se fala Que é sobre O agente do caos E os soldados Slurp Ele criou essa teoria Por conta do último pacote Lançado na loja O pacote das lendas Gloop Que teve aquele trailer Anunciado aí Nas redes sociais Da Epic Games Porque lá no finalzinho Do trailer Aparece no fundo O agente do caos Comemorando a sua experiência Que pelo jeito Deu certo Então pensando nisso Ele criou essa teoria Que eu achei muito interessante Olhem só o que ele escreveu aqui Minha teoria É que os lodosos São clones imperfeitos E que o gluposo Foi a perfeição Acidental Primeira evidência O Big Chugos O Big Chugos Faz sua estreia Depois que o lodoso É criado E é supervisionado Pelo agente do caos Depois que o gluposo É criado Ele percebeu O poder puro Que o slurp possui E começou a testar No Big Chugos É por isso Que aparentemente O Big Chugos Tem slurp Correndo em suas veias Então tipo assim Ele comentou aqui Que o lodoso Foi criado Pelo agente do caos Só que ele criou Sem querer O gluposo E só tem um gluposo Na história do jogo Porque como dá pra ver Nessa tela de carregamento O gluposo Foi criado Através do slurp Sem querer Tanto é que ele saiu Ali do próprio esgoto Segundo evidência A configuração de vídeo Se o agente do caos Está operando E conduzindo Seus experimentos No pântano glup As chances são De que a organização Da sombra Administre o local Agora E isso já faz Algum tempo Pode-se dizer Que isso remonta A criação do gluposo Ou que esse evento É o que faz Com que o agente do caos E a organização Da sombra Assumam controle Agora que eles veem A superioridade do slurp Sobre o lodoso Então tipo assim O agente do caos Todo mundo sabe Que é o vilão principal Dessa temporada Desse capítulo 2 Na verdade Na temporada passada Ele criou um exército De lodoso Só que sem querer Ele acabou criando Um gluposo E ele percebeu Que o gluposo É muito mais poderoso Que o lodoso Então por conta disso Ele acabou fazendo Experimento com slurp E o primeiro experimento Foi o Big Chugos E agora Nessa última semana Ele criou Três skins Na versão slurp Pelo jeito o experimento Foi um tremendo sucesso Baseado nesse pulinho De alegria que ele deu No final do vídeo Terceira evidência Competência Os lodosos Baseados nas telas De carregamento São soldados incompetentes Eles não conseguem Encontrar a chique Ou o gluposo Nessa tela de carregamento E eles também Não conseguem Atropelar um barco Cheio de agentes Da organização Espectro O gluposo Por outro lado É o oposto Da concorrência Ele sobreviveu Até a segunda temporada Conseguiu escapar Do ataque A hidrelétrica Ele é um agente Bastante decente Então após esse incidente O agente do caos Percebeu o poder Do slurp E nesse momento Começou a testar Na Big Chugos E com esse novo vídeo Do trailer Do pacote Das lendas Gloop A gente pode ver Que ele já conseguiu Criar seres fundidos Com o slurp Que sua missão Foi um tremendo sucesso Como eu acabei de falar Tá ligado Então mano Essa teoria Eu achei muito interessante Pra ser comentado Aqui no vídeo Quero dizer Que o agente do caos Que é o vilão Principal da história Dessa temporada Ele vai começar A fazer vários experimentos Com o slurp Já que ele percebeu O poder que o slurp Tem né Eu achei uma teoria Bem bacana Pra ser comentado aqui E pra mim Pelo menos Faz muito sentido Então deixa Embaixo nos comentários Se você acha Que essa teoria Faz sido também Ou não E também Se você tem outra teoria A respeito das skins Slurp Experimentos do agente do caos E fica à vontade Para deixar nos comentários Aí também Ok E por fim Vingorizado o último assunto Que eu separei aqui É um vídeo bem engraçado Postado lá no Reddit Que o cara Ele teve uma persistência Muito, muito gigante Pra correr atrás De um adversário Tipo assim Todo mundo sabe Naquele momento da partida Que você causa Sei lá 180 de dano No adversário E ele foge de você Você ruxa no cara Como se não houvesse Amanhã Pra pegar sua kill né Mas esse cara Foi um pouco longe demais Ele ficou perseguindo O adversário Muito, muito tempo Somente com a picareta Olhem só esse vídeo Tchau 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 Como deu pra ver Persistência Com certeza É o forte desse cara Mas eu achei um vídeo Bem engraçado né Pra mostrar pra vocês Porque ele ficou perseguindo O cara há muito tempo Só com a picareta Pelo menos conseguiu a kill No final das contas Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você achou justo ou não Os quatro jogadores A serem banidos Por apenas 60 dias Se vocês acham né Que eles mereciam Um ban permanente ou não Quero saber as opiniões de vocês E também se você acha interessante Ter uma opção de Preset aleatório Sendo lançado aí no inventário Também E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça também De mandar esse vídeo Pros seus amigos né Para eles ficarem ligados Nas notícias e novidades Ficarem sabendo Desse bug do mini escudo Que de vez em quando Ele fica gigante aí Na sua partida E também né Pra eles ficarem sabendo Dessa teoria Que eu comentei no vídeo Aí sobre o agente do caos É ter criado as skins slurp Pra eles deixarem nos comentários As teorias deles também A respeito da história Do jogo nessa temporada Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui